Mais um ano que se encerra e vamos concluir com festas e a satisfação do dever cumprido. Foram 355 dias de muito trabalho, várias atividades e estamos fechando 2013 com chave de ouro. Para isso, trabalhamos incansavelmente, proporcionando segurança à comunidade de Três Lagoas e dos municípios de Selvíria, Brasilândia, Água Clara e Santa Rita do Pardo, onde o 2º Batalhão de Polícia Militar é responsável. Com a chegada das indústrias, Três Lagoas é uma das cidades que mais cresceu no país e, com isso, aumentou proporcionalmente a responsabilidade da polícia militar. Por isso, o Comando do 2º BPM programou intensas atividades para cumprir durante o transcorrer do ano, a fim de combater o crime tanto na cidade, bem como na zona rural. Através da patrulha rural, policiamento de trânsito, entre outras ações, como apreensões de drogas e armas, além de tirar de circulação várias pessoas procuradas pela justiça, com a finalidade de dar mais segurança no trânsito. Blitzes são realizadas constantemente, com isso, as ocorrências de acidentes no trânsito diminuíram em comparação ao ano passado. Outro fator que muito contribuiu e que também aproximou as pessoas da polícia militar foram as palestras realizadas junto a escolas, empresas e a comunidade em geral, levando informações sobre o trânsito e, com isso, apresentando reflexos diretamente no comportamento dos condutores e usuários da via, fazendo com que os índices de acidentes de trânsito caíssem e, dessa forma, preservando a vida e a saúde de todos. Se constrói uma cidade com apoio de todos, com as parcerias. Nesse momento, quero, na pessoa do nosso querido amigo, parceiro de Três Lagoas, Tenente Coronel Monari, cumprimentar a polícia militar, porque se Três Lagoas é essa cidade progressista, é porque vocês fazem a parte de vocês. Eu agradeço com gratidão e respeito a cada um, pelo trabalho, pelo desempenho, pela ética, pela força e grande parceria a serviço da segurança da nossa cidade. Um beijo no coração de vocês. Na área social, foram feitas várias ações, como a campanha do agasalho, distribuição de brinquedos no Natal, além da formatura de crianças através do Proerte. O cotidiano de um policial militar é semelhante à de outras famílias da comunidade, só que com um diferencial. Desde quando começa o dia, quando deixa a sua casa, o policial já está preparado para defender a comunidade. O respeito e o carinho da população podem ser refletidos nos gestos e nas palavras da senhora Elza de Ângelo de Paula, ex-presidente da Associação de Moradores da Vila São João. Olha, eu só tenho que falar bem da polícia militar. Eu não posso falar nada, nada que não seja bem. Eu tenho uma estimação muito grande por polícia. Muito grande, muito grande. Outros segmentos da sociedade, como a classe empresarial, enaltecem a atuação do comando e dos policiais do 2º Batalhão. A polícia militar, o trabalho tem evoluído bastante. É uma corporação que tem uma equipe muito bem gerida pelo tenente-coronel Monari e sua equipe, que está cada vez mais comprometida com a segurança pública de Três Lagoas. Nós temos uma grande segurança e uma ciência de que o trabalho está sendo feito e evoluindo. A polícia hoje de Três Lagoas é uma referência no estado do Mato Grosso do Sul. O policiamento no centro da cidade é feito nas ruas, com viaturas, motocicletas e nas calçadas, onde os policiais percorrem as áreas mais movimentadas, auxiliados por uma base móvel instalada na Praça Senador Rams Tebidi. Proporciona a tão almejada sensação de segurança. O policiamento radiomotorizado, realizado pelas viaturas operacionais, atendem dioturnamente a população nos locais em que são solicitados, através do telefone 190, e aproxima a população da polícia militar, que numa visão de polícia comunitária, atende a todos nos momentos de suas dificuldades. Ele foi um dos mais respeitados oficiais que, quando estava na ativa, comandou o DOF, Departamento de Operações da Fronteira, chegando a reduzir quase a zero a criminalidade em Dourados. Depois de aposentado, ele virou uma lenda e referência nos meios policiais, e fala um pouco da experiência, da satisfação e da responsabilidade de ser um policial militar. Ao longo do tempo, também passei por Trilagoas, cidade hoje desenvolvida e que está preparando para uma festividade. Quero desejar a todos que, com muito amor, com muita alegria, para que atinja o objetivo de amanhã, companheiros superiores, com muita alegria. É com esse pensamento que o comando do 2º Batalhão vem atuando para proporcionar aos seus comandados melhores condições de trabalho, com a chegada de novas viaturas que já estão em operação, doadas através de compensações da Petrobras e também da Central de Operações, Copom, e o monitoramento através de câmeras prevista para a inauguração no próximo ano. Aumentará não só a autoestima dos policiais militares, como também dará maior efetividade, qualidade e resposta imediata às atuações de crise existentes. Os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar, que agora também conta com um cão, que foi adestrado para proporcionar as ações da polícia no combate às drogas, é mais um aliado no combate desses tipos de crimes. Boa noite a todos que participam da confraternização de fim de ano do 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas. Hoje é um momento de muita alegria, de muita paz, de muita saúde a todos, porque principalmente eu, como comandante-geral e também como cidadão do nosso Estado, me sinto altamente satisfeito com o trabalho desempenhado pelos nossos policiais militares. Todos sabem que Três Lagoas hoje vive um momento de expansão, tanto na sua população, quanto também na sua industrialização. O 2º Batalhão da Polícia Militar, por conta desse trabalho desenvolvido pelo seu comandante, Tenente Coronel Monari, juntamente com toda a sua equipe e com a nossa tropa guerreira e atuante do 2º Batalhão, conseguiu, mais uma vez, reduzir os índices de criminalidade. Isso é fruto de trabalho de muito, então aproveita a oportunidade para desejar a todos, tanto da família policial militar, como também a sociedade de Três Lagoas, um feliz Natal, um próspero ano novo e que ele seja o 2014, repleto de várias realizações. Enfim, as atividades apresentadas é um resumo do trabalho e as ações do 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas, que, como já foi dito, fecha o ano de 2013 com chave de ouro e do dever cumprido. Quero dizer que é uma honra comandar essa excelente equipe de policiais militares do 2º Batalhão. E neste ano que se encerra, quero desejar um feliz Natal a toda a família policial militar e que nós tenhamos um ano novo com muita saúde, com muita paz, com muitas realizações. Tô chegando em vez! Tô chegando em é de vez! Pode parar com essa história de se fazer me de vez! Eu tô! Eu tô chegando! Tô chegando em é de vez!